16 horas e 59, agora sim, cravando o relógio, 17 horas, a bola começa a rolar e você curte com a gente Saída de bola agora da equipe do Blumenau, já trabalhando essa bola na quadra de defesa O Dudu já tenta o tapa à frente e chega a marcação tirando A jogada na frente com o Mika, chega a marcação tirando, retoma A equipe do Cascavel, bom passo, olha o chute do Rony, golaço! Gol, golaço! É de Rony, é do Cascavel! Rapida ação, já dominou, já traz para o bate, que pancada com endereço espetacular! Golaço do Rony, Cascavel na possibilidade para a equipe do Cascavel, será que vem jogada ensaiada? Rafinha! Gol! Gol do Cascavel! Cobrança curta e rápida, e o chute buscando o segundo poste aí, não dá para defender Lindo gol, 2x0 o Cascavel! Tem essa de ficar pegando a bola, esperar, esperar, eles cobram rápido mesmo Olha o pintinho, ele bate para o gol, a defesa do Dudu! Muito rápido, já recebeu o passe do Carlão, deu aquela lambida para dentro, olha a pancada! E o Dudu foi buscar... Escavado um pouco na direita, deu certo! Trabalha curta agora o Diogo, entrou o passe no meio, olha o giro, batida, pegou o goleiro, defendeu de novo e o Daniel se atrapalhou na hora da finalização! Dudu, Dudu vai para o tiro para o gol, Dudu! Ameaçou uma, duas, três, bate e golaço! Com o desvio do Daniel! Gol! O duplo menal! A pancada cruzada ao Daniel de peito, só coloca para o fundo do gol! Para colocar fogo no jogo, para colocar emoção! Não, está no jogo, Dudu, joga agora com o Simas, já dá o passe certeiro, olha o toque para o meio, desvio e faz a defesa o David depois do toque do Diogo! Tenta sair agora a equipe do Cascavel, o passe rápido na paralela acaba entrando no fundo do quadro, a bola tocada para trás, Rony já tocou, vem com ela o Carlão, trouxe para o meio, bateu, gol do Cascavel! Carlão! Olha lá, vai na câmera e faz a sua homenagem, garoto! Foi para cima, ameaçou, trouxe para o meio, teve espaço, ele bate e ela vai para o fundo do gol, 3x1, Cascavel! É, ele dá um balanço para cima do Diogo, como se fosse para a ala, que não tem cobertura e traz a bola para a sua perna direita, muita gente na frente do Dudu, colocando 3x1, bola sai, contra-ataque rápido agora, Eder, estiga essa bola na frente, Daniel devolveu, Eder para a direita, ele bate, cruzado, ela sai! Vai para fora, tem reposição rápida agora para a equipe do Cascavel, está parado o jogo! Veja que boa a bola, olha o Eder, ele vem com a esquerda e traz para a direita rapidíssimo, não pegou, encheu nela, mas houve também um desvio! Lá livre, olha o giro para a batida, o giro do pivô e sai! Gessé conseguiu fazer o giro bonito, contra a marcação, brigou, olha como gira bem, e aí vai para a finalização de Canhota, mas foi bem travado! Chegamos a 8 minutos restando, Dudu, sai para o jogo, deu certo agora no Daniel, está de frente, rola na direita, olha a chance do chute, a defesa do David depois da finalização do Secato! Chegou bem o Secato com espaço e que defesa! O Dudu tem procurado bastante o Daniel nessas bolas quando sai com ele! Aí a tentativa do chute, gol! De novo de Daniel, é do Blumenau! Está sempre lá, faz um desvio mortal para essa bola ir para o fundo da rede! O chute que vem cruzado, veja aí, chute do Alain e Daniel! Para fazer o segundo dele no jogo, Éder de novo, dá um passe agora com o Mika, acha boa a bola, olha o chute, defesa do David! Pressão agora da equipe do Blumenau, Simas tocou, Mika, bom passe, Diogo colocou na área, olha a chance, tira a marcação, vem a bomba do Simas para fora! 11 segundos para o final, você vê toda a construção da jogada anterior e foi bem o David, hein? É um erro de marcação da equipe do Cascavel que deixou aqui o Diogo sozinho, né? E aí o David teve que subir para enfrentar muito bem, né? Fazendo essa defesa, a equipe do Blumenau perdeu uma grande chance, não só uma, né? Vai terminar o jogo! Final de jogo! Vitória da equipe do Cascavel, 3x2, que jogaço válido!